A gente está querendo terminar o trabalho até o final desse mês. Só que a gente ainda vai ter mais ou menos dois final de semana do próximo mês que a gente ainda está trabalhando. Mas tem muita gente que diz que a Helena tem mais. Somos dez. Aqui, nós aqui, o que é que é que é que é isso? Lia. Lia. Expedito. Lia. 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 Já era o meu dia mesmo? Ela era o dia do dia do dia. Aérico. Já, lá, está lá. É isso aí, 종onetunk. Porque a gente só faz tudo isso porque, sei lá, como só ontem toda eu já sabia né, do planejamento, planejamento, aí a gente organizou aquele dia todo, um mês, outro mês, aí assim, vai ter que mudar tudo, mexer tudo de novo, a gente não podia ter medo disso aí, não, talvez no mês que der a gente vai organizar uma turma, não fica o mesmo, porque cada um pouco mais, talvez isso. Assim, eu tenho uma proposta, a gente socializa aí para nós, encontro deles no território, né, assim, a gente está vendo aqui o tamanho da comissão, assim, eu acho que apresentar menino vai fazer falta nessas construções, nas realizações desse encontro, assim, mas como ainda vai ter outro, eu acho que a gente toca, quem não for estar em atividade, toca o encontro lá, as meninas, toca o trabalho delas, e no próximo, aí as meninas já estão juntos, né, perfeita. Tem aquela mesa ali, pode pegar aí, ó, é tão, é tão bom. O João, até o que vai articular com a vida, né, assim, tem muitas coisas, entendeu? É assim, eu quero saber também o que é que vocês acham dessa proposta, porque assim, no meio de esmulho já é planejado o outro, né, que provavelmente seja lá na lagosta. O que é que vocês acham disso? As meninas aí, com a sua presença. As meninas aí, com a sua presença, a gente também, eu concordo com a sua presença, com a sua presença, sendo que a gente mesmo que não participa no momento do encontro lá, mas a gente vai tocar nesse período, para não estar no momento de execução lá, do encontro, porque nós estamos muito bem representados aqui, acho que isso não vai com a transmissão, a gente está vendo, com a sua presença, mas o processo de fazer em conta, é interessante que mesmo que você esteja prevendo, que não vai participar lá, você pega responsabilidade, para não centralizar as pessoas e a consumir para mim. Exatamente, são a fazer algo para construir formas, assim. O objetivo da gente é fazer, assim, uma organização também para o prefeito, planejar, e aí depois chamar a escola, depois dessa escola chamar João Fê, para se o prefeito a gente debater, a proposta da gente, e aí a proposta que saiu do grupo foi para os objetivos, proteger, para a comunidade, para a sociedade que se criou, vender em vista, é plena em ação, por isso que o grupo faz o mesmo. Cuidado de Santar, então, a gente tem visto assim que o Santar não vai passar com a gente, porque nós vamos fazer esse convite de Santar, então, assim, a gente tem visto assim. Aí, ao caso da apresentação, o danço da praça, a alimentação, eu pedi a praça, através do artigo que procurou, a condição seja da própria comunidade, o ar, dessas coisas, para a gente passar, e 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 para a gente passar, o que não dá, foi que não dá, e aí a proposta sai essa semana, porque a gente já vê que a escola pode ajudar, e a gente procura João Freire, e a juntar as peças também, porque já saltava, o que não dá, e aí. Vê só, assim, agora no dia 27 a 30 desse mês, do mês passado, a gente participou da primeira Conferência Nacional de Juventude, né? O qual daqui do Conceição tinha eu e Tico, e a gente tinha mais três pessoas daqui do estado, assim. Foi um momento que pra gente foi muito importante, né? Tendo em vista que a gente aqui em Pernambuco conseguiu se articular com aproximadamente 47 pessoas pra ir pra estadual e elegemos quatro pra nacional, assim. Só que quando chegamos lá, assim, nós sentimos uma dificuldade muito grande, que foi com relação aos outros estados não estarem articulados pra estar levando jovens quilombolas pra conferência também, assim. A gente só tava na quantidade de nove quilombolas, numa conferência que tinha aproximadamente 30, ou, 3 mil jovens. A diferença é muito grande, assim. E nós sentimos dificuldade até pra propor melhor as nossas propostas, assim, tendo em vista que a gente tava junto com o pessoal de povos e populações tradicionais, que aí é indígena, povo de terreiro, ribeirinho, quilombolas, que somos nós, né, indígenas e outros, assim. A gente sabe que a luta é muito semelhante entre a nossa, e nós que somos quilombolas, e dos povos indígenas, assim. Que a gente luta principalmente pela questão da educação diferenciada, né, pros nossos territórios, e da questão dos termos também do território, pra que a gente não tenha que estar trabalhando pra fazenda dele nenhum, mas que a gente possa trabalhar pra gente mesmo, principalmente com a questão da agricultura, e que seja uma agricultura orgânica, sem ter que estar utilizando veneno, química, né. Só que nós tivemos muita dificuldade em virtude de outros movimentos também não ter essa mesma linha, assim. E isso fez com que a gente sentisse uma dificuldade. E aí depois de aprovar, pra aprovar também as propostas, porque a gente tinha poucos quilombolas lá, assim. Se os outros estados tivessem articulado e levado pelo menos 20 jovens pra cada conferência estadual, a gente tinha aproximadamente 50 jovens lá, né, assim. Mas infelizmente não foi, assim. E foi o momento, a conferência, assim, eu confesso que a estrutura organizacional, assim, o espaço foi bom, assim. Exceto no primeiro dia, a questão da hospedagem, assim, que tem uma galera, que foi muita gente pra um hotel, e, assim, o atendimento foi pouco, assim. Mas as discussões foram boas porque foram divididas por salas temáticas, que aí foi mais pro segmento, que aí é movimento de mulheres, LGBT, povos e populações tradicionais, movimento negro, meio ambiente, educação. Então aí a educação tinha várias, né, que era educação básica, educação superior, educação do campo, juventude do campo também, né. Aí nessa estrutura foi boa e de cada grupo desse, sim, se elegia seis propostas pra ir pra plenária, e dessa plenária depois tirava apenas uma proposta pra ser eleita como uma prioridade, assim, né. E aí a gente, porque só ia poder eleger 27 propostas dentre toda a conferência, assim, 27 não, 24 propostas, assim. E aí nós tivemos muita dificuldade com relação a isso, sim. Pelo menos as pessoas que foram daqui de Pernambuco tiveram presente nas discussões, assim, a exemplo de eu, Kifo, Sérgio, Edna e Fernanda, assim. E a gente só tinha jovens de fora, um de Sergipe, dois de Paraná e um da Bahia, o qual nem vi, nem cheguei a conhecer, assim. E aí é importante que a gente venha intensificar mais isso, principalmente nessas construções dos recortes aqui no território, e na construção do nacional, assim. E aí a ideia de ter umas salas temáticas que falam que realmente a gente, o que o movimento que a gente defende mais ainda, que é a questão da vida e a questão da educação diferenciada. Beleza? Passa já do estadual, da conferência estadual. Foi naquela reunião que teve ali. No dia da reunião das comissões daqui, a gente sentou lá na outra sala. Aí fizemos repasso, foi a massa, então. A outra é só da, que a gente teve lá em Salgueiro, né, que aí tem um número menor dessa vez de pessoas, assim. A gente espera que as pessoas que são da comunidade aqui, que estavam. Essa mesma questão, eu sei que o problema maior é a questão financeira. A gente deu um jeito lá pra ser 50% só da passagem, pra ir pra Salgueiro, pra que a gente tenha condição de fazer essa mobilização. A alimentação eu consegui com, em algumas casas, fui pedir mesmo, assim. Eu não tenho vergonha de chegar e pedir as coisas, não. Sendo pra isso, eu peço mesmo. Sendo comida, alguma coisa que me afavorecer o movimento, é comigo mesmo, assim. Quem quiser me acompanhar pra fazer isso, fica à vontade. Assim, e aí a gente fez a reunião, aí tinha gente daqui do município de Salgueiro, Conceição das Criolas de Santana, Itacuruba, que estava presente com quatro pessoas dessa vez, e à frente. Infelizmente, as outras regiões não puderam vir, inclusive, Mirandiba, eu liguei pra lá e não falaram o porquê. Mas a gente conseguiu avançar em algumas discussões, exemplo, pro material, que a possibilidade de ser feito camiseta, em mochilas, pro encontro, a quantidade que já sabia, né, que era de 300 pessoas, assim. Aí tem mais a questão orçamentária, que a gente vai estar discutindo aqui. E aí depois foi feita, marcada a próxima reunião, que é o dia 23, como as coisas estavam muito centradas em Salgueiro, assim, a gente marcou a reunião do dia 23 agora em Afranha, já que é um espaço que pouco tem sido assistido pela Comissão Estadual, né. E aí a gente vai lá, a gente não vai enquanto Comissão Estadual, vai enquanto jovem quilombola, né. Mas que de uma certa forma tem um peso pra um movimento que tá um pouco fragilizado lá na base. E isso, de certa forma, termina fortalecendo também, assim. E aí a gente já foi enviado um ofício pra Prefeitura solicitando um carro com uma quantidade de 20 pessoas, e tá aguardando o resultado aí. Assim, é... E aí a gente... A gente espera, né, ter todas as pessoas lá presentes, aí no caso do deslocamento aqui pra Salgueiro, aí vai ser por conta mesmo, né, de quem for, assim. Porque aí no caso desse já tem uma comissão, que é uma comissão que faz parte da construção do encontro lá em... Do encontro estadual, né, que vai ser lá em Afranha. Eu tenho uma outra coisa pra colocar, mas eu esqueci. Depois eu coloco. É, nesse dia, no dia 29 e 30 do dia passado, nós tivemos, eu e o Maridinho, que estava vindo em Gravatá, e estava participando de uma reunião que ele chamava de reunião de capacitação, né, de forma achando. Vai ser aplicado em todas as comunidades quilombolas de Pernambuco, um censo escolar, um censo educacional ambiental escolar. Ou seja, um censo, um votamento como é, como é hoje aplicada a educação nas comunidades quilombolas. Não vai ser um censo só, não vai ser um censo de casa em casa, vai ser um censo aplicado apenas nas escolas que estão dentro do território. Aplicando o censo aqui, eu fui delegado por um coordenador do núcleo do estado central. Então eu estarei acompanhando o pessoal, o Maridinho aqui, o Maridinho e o Salvino. Muito interessante que quando esses dados saiam, a gente não veja eles apenas como meros números, porque, como eu acabei de falar, a gente deve dar importância a esse número, a gente tem que ter presente o número. Não é questão de ter três escolas na comunidade que não trabalham a questão quilombola, mas que a gente vai analisar o porquê que ela não trabalha, o que é que impede que as escolas trabalhem a questão quilombola e a antiga lei de 10.689, que agora mudou, não é mais ela, é 11.645. 645. O que mudou? O bolo foi adicionado apenas por ter no vinho, né? Que era uma lei restrita às comunidades quilombolas. Ao povo negro, né? Ao povo negro e africano, né? O que é o bolo da lei? Como é? 11.645. A frente, ficou. É porque ela é muito, quando a gente aprende a declarar uma, a outra já, tá aqui. Então ela foi divertida por ter no vinho. Vocês vão ouvir algum dia que a escola vai ser parada, porque esse censo vai ser aplicado a todos os professores da escola, a todos os funcionários da escola, vai ser aplicado nos líderes da comunidade, nas lideranças da comunidade. São esses quatro eixos e também o município vai ver qual a contribuição que tem dado para as comunidades quilombolas, para a educação ser realmente diferenciada. dia 12 de junho ficou para a gente discutir com o mordinho, para organizar alguma coisa para o dia dos namorados e tal, e já fazer uma atividade nesse lugar. E ficou para os finais de semana, as atividades esportivas e as outras. Dia 15 a gente programou de fazer um torneio de dama, de manhã e à tarde no dominó. 24 de junho, o torneio de futebol e a festa.